Fala, rotineiros! Começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse vídeo de hoje é um Rotineiro News, seu boletim diário de notícias e informações de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então roda a vinheta! A apresentadora Lívia Andrade é um dos maiores nomes da televisão brasileira. Ela participa com frequência do programa Silvio Santos no SBT. Na atração, as colegas de trabalho de Lívia a acusam, por exemplo, de fazer magia negra. Tudo não passa de uma brincadeira para ganhar audiência. No entanto, na madrugada dessa quarta-feira do dia 29, Andrade teria se deparado ao vivo com um espírito morimbundo, quando estava fazendo uma transmissão pelo seu Instagram. As informações foram dadas com destaque pelo site da revista Ken. Um internauta foi quem deu informações para a apresentadora do que estava sendo visto atrás de seu celular. A silhueta de um fantasma apareceu no final do cômodo e o conteúdo certamente foi assustador. Eu não durmo e nem vocês. Estava eu fazendo uma live aqui, quando começaram a dizer que tinha uma pessoa atrás de mim no corredor. Eu achei que era zoeira, disse Lívia. E em seguida avisou que um dos seus seguidores mandou uma captura do exato momento em que a assombração apareceu atrás dela. Segundo a contratada do SBT, o que aconteceu pode ser chamado de selfie fantasma. Muita gente não acredita em espíritos morimbundos. Mesmo assim, ela ficou impressionada com o que viu na transmissão. Verdade ou mentira, certamente a discussão desse assunto movimentou as redes sociais. Isso que dá a você fazer uma rumba para os outros, acusou um seguidor. Citando as brincadeiras que a musa da Gaviões da Fiel faz no SBT. A famosa ficou com muito medo do que aquela imagem poderia ser. Mas e aí, você acha realmente que é um fantasma? Dê suas opiniões aí nos comentários. Bom galera, antes de finalizar o vídeo, eu queria estar indicando para vocês aqui o meu outro canal de rap. Eu tinha dado uma pausa nesse projeto do rap, mas agora eu resolvi lançar um CD que eu tinha gravado há dois anos atrás. E eu queria avisar para vocês que agora vai ter música sempre, música nova. Eu faço vários raps românticos nesse canal e eu queria pedir para que vocês se inscrevessem para não perder os próximos vídeos. Eu vou colocar um trechinho de uma música de rap romântico aí para vocês ouvirem. O link do canal de rap está no primeiro link da descrição do vídeo. E o download das músicas vai estar sempre na descrição dos vídeos. Pode baixar à vontade. Bom galera, como vocês puderam ouvir, se inscreve lá. Vocês vão gostar muito. Eu lancei um CD completo lá e é nóis. Bom, rotineiros, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal caso vocês ainda não forem inscritos. E compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Falando em redes sociais, minhas redes sociais vão estar aparecendo desse lado aqui. Segue lá, Twitter, Facebook e Instagram. Desse outro lado vai estar aparecendo o apoia-se do canal, caso você queira se tornar um apoiador desse projeto. Sugestões e pautas de notícias e vídeo vocês podem estar deixando lá no Twitter, que é o que está aparecendo aí na tela. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto. Até a próxima e eu fui. Tchau!